Abel Amaral, Mota Loury e a Quarta-Né, mais ou menos, tuco Lima-Loraic, ou Rastimor-Leste, e a área suco Uma-Wencraic, posto administrativo Viqueque, município Viqueque. Turclonologia, nebe conta-ho se família vítima catac, acontecimento ne acontece, banheira Abel Amaral, atu fila-ho se inyatós, atu bafali uma, no Koko atravessa Mota-Owekain, nebe localiza, e a área suco Uma-Wencraic. Tamba corrente B, Mota-Owekain, nebe bot, a lo vítima, o idade hito nulo resinen, la bela travessa, no ne Mota-Konsege Loury matebian. Afo en acontecimento, liu-te a Horas-Walu nelaaren, família Sira-Konsege retanfali Abel Amaral, nea isen mate, o distância mais ou menos, quilômetro idaho balon, usifaten Mota-Loury vítima ba, e a área Raitahu suco Uma-Wencraic. Hora senadoran família Sira-Fotiona mate isen Abel Amaral, usifaten NB Mota-Sueba, hoditau iha matebian ya uma, iha aldeia Fathuaran, suco Uma-Wencraic, posto administrativo Vikeque, munisipiu Vikeque. Abel Amaral mate, usifaten NB Mota-Sueba. Equipa Cobertura, Ziamen.